Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, grande momento galera, seguinte promoção de Natal do método Beway. O professor Jonas Bressan, como sempre, muito atencioso, liberou um excelente desconto pra você que tá em busca de um curso de inglês, de se tornar fluente no idioma mais falado do mundo. Então assim ó, de 12 vezes de R$ 49,70, de 12 de R$ 49,70 você vai pagar 12 vezes de R$ 29,70. São 50% de desconto pessoal, vou deixar o link aqui na descrição, aproveite essa oportunidade. O método Beway hoje é o curso de inglês mais vendido da internet, de 12 de R$ 49,70 por 12 de R$ 29,70. Tá, a promoção é por tempo limitado galera, então não perca essa oportunidade, link na descrição. Grande momento, linha de geek na área, e aí galera, tudo beleza? Vamos continuar então falando sobre as personalidades do universo da cultura pop, que se posicionam a favor dos judeus contra estes idiotas e imbecis que ainda acham que o grupo terrorista tem uma certa razão em algumas coisas. E dessa vez quem se posicionou foi nada mais nada menos do que Steven Spielberg. Posicionamentos fortes e importantes de um cara gigante na indústria. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vale a pena, vale a pena, porque como o Gabriel falou, é um gigante de Hollywood e a palavra dele também tem peso. E pra você que acha que cultura pop, né? Cultura pop, primeiro que a cultura pop foi invadida por uma turma vermelhinha que quer passar a agenda deles. Agora, é muito importante quando a cultura pop, os nomes, eles vão e saem numa causa justa. É muito bom, e aqui o Spielberg, ele foi muito feliz, e é um cara que o mundo conhece por conta do seu trabalho, e é um cara que também é judeu. Então é muito interessante o que ele fala, e eu já posso falar que eu assino embaixo o Spielbão. Muito bem, Spielbão. Eu serei eternamente grato a você, Spielberg, por causa disso aqui. Isso aqui mudou a nossa história. Podia fazer outro, né? E se a linhagem geek existe, é muito por sua conta, tá? Graças a você. Mas vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho sobre as declarações de Steven Spielberg. Essa notícia tá lá no site da linhagem geek. Aproveite e se inscreva no canal, dá um triplo c, seja membro da linhagem. Vá na loja da linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis lá. Pague com pix e ganhe 3% de desconto. Você tá com o salário curto, tá precisando de dinheiro, e não tem da onde tirar, não tem alternativas. A gente vai te apresentar alternativa. Na verdade, quem vai apresentar vai ser o Tom Dimas. Porque ele desenvolveu vários métodos que fazem com que você ganhe dinheiro na internet. Vários inscritos aqui do canal já estão conseguindo fazer renda extra com os métodos do Tom Dimas. Vou deixar o link do WhatsApp dele no primeiro comentário fixado. Se você realmente estiver precisando e não tiver mais da onde recorrer, chama o Tom Dimas, ele vai te ajudar. Vamos lá, pessoal. Steven Spielberg é a mais recente celebridade de Hollywood a falar sobre o conflito armado em curso entre o grupo terrorista Hamas e Israel, observando que nunca esperou ver tal barbaridade indescritível contra a comunidade judaica durante sua vida. O profílico cineasta faz parte de uma campanha lançada pela Shoah Foundation da Universidade do Sul da Califórnia, que busca registrar os depoimentos de indivíduos que foram vítimas dos ataques terroristas perpetrados pelo Hamas no dia 7 de outubro. Spielberg declarou, abre aspas, diretor executivo, presidente da Fundação USK-SOA, Rob Williams e a equipe da Fundação USK-SOA estão liderando um esforço que garantirá que as vozes dos sobreviventes atuem como uma ferramenta poderosa para conter o perigoso aumento do antissemitismo e do ódio. Fecha aspas. E assim, galera, você não vê mais a grande mídia falando sobre isso, né? A guerra continua, tá? É. A guerra continua. Mas por que que eles não estão mais falando sobre isso? Porque não tem mais interesse, né? E o Spielberg tem um grande filme chamado A Lista de Schindler, tá? Caraca, A Lista de Schindler eu tive que assistir para fazer um trabalho da faculdade, acho que foi em 97 ou 98. É fantástico esse filme. É sobre o Oscar Schindler, sobre a perseguição dos judeus ali na Segunda Guerra Mundial. É. Então o Spielberg, ele sabe... É tudo em preto e branco. Exatamente, só o vestido da menina que é vermelho. Pra quem não sabe quem é o Spielberg, não conhece, assiste esse filme e o Resgate do Soldado Ryan, que aí também é a Segunda Guerra Mundial. São dois filmes do Spielberg que ele estudou... Porque assim, pro diretor fazer o filme, ele tem que estudar muito sobre o caso. Não é assim, vou ver o Wikipédia e faz qualquer coisa. Não, você tem que estudar, você tem que saber a nuance, o que você vai interpretar, qual linha você vai seguir. E a lista de Schindler é fantástico. É fantástico. E o Spielberg, ele sabe... O Spielberg, ele sabe fazer filme de guerra, mas ele só fez... Se eu não me engano, ele fez o Resgate do Soldado Ryan só. Acho que não teve... Teve a série que ele fez com o Scorsese, se eu não me engano. É Band of Brothers. Se eu não me engano, não sei se é com o Scorsese, mas ele fez também sobre os veteranos da Segunda Guerra Mundial. É uma série, acho que no começo dos anos 2000. Mas o Spielberg sabe fazer isso e talvez ele... Não duvido nada que venha alguma coisa nesse estilo, tá? Porque deve mexer com ele. Deve mexer com ele, que ele também é judeu. Então toda essa história deve mexer com ele e pode ser que ele faça algum filme a respeito dessas questões. Bom, vamos continuar as aspas aqui de Spielberg, abre aspas, tá? Nunca imaginei que veria uma barbárie tão indescritível quanto os judeus durante minha vida, lamentou o cineasta. Os sobreviventes do Holocausto são os mais corajosos e valentes entre nós. E os seus relatos são um testemunho duradouro da resiliência do espírito humano, fecha aspas. Tem gente que acha que o Holocausto não existiu, né, André? Tem, é a nova moda aí do TikTok. É, é a nova moda do TikTok aí, a turma aqui não existiu. É, porque não tinha nenhuma selfie, né? Não tinha. Não tinha. Eu lembro quando eu assisti o A Lista de Schindler com os meus amigos na casa do Marquinhos, grande amigo, que é jornalista, Bubu tava junto, Geral tava junto, que a gente tinha que fazer um trabalho na escola. Eu fiquei altamente impactado com esse filme, que é um filme pesado, né, com a paleta no PB. Cara, é muito bom o filme, é muito bom. Voltando aqui, ó, o diretor de A Lista de Schindler acrescentou aspas Ambas as iniciativas, a gravação de entrevistas com os sobreviventes dos ataques de 7 de outubro e a recolha contínua de testemunhos do Holocausto, procuram cumprir a nossa promessa aos sobreviventes, que as suas histórias seriam registradas e partilhadas no esforço de preservar a história e trabalhar em prol de um mundo sem antissemitismo ou ódio de qualquer tipo. Devemos permanecer unidos e firmes nestes esforços, fecha aspas. É, o Spielberg tá corretíssimo, muito correto, e eu espero que ele trabalhe nisso, porque o trabalho do Steven Spielberg, ele reverbera muito. Pra você ver, você foi impactado A Lista de Schindler na escola. E eu lembro também a primeira vez que eu vi A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, que pra mim, a primeira cena do resgate do Soldado Ryan é a melhor sequência de guerra que eu já vi na minha vida. Então, eu torço pra que o Steven Spielberg, ele trabalhe nesse assunto, pra disseminar essa mensagem através do filme, que é ali que o cara é completamente imbatível e acaba fazendo aquela, essa promessa de contar pras outras gerações o que aconteceu de verdade. E eu espero muito que o Spielberg, né, claro que ele já é um cara, já é um senhor, né, mas ele tá sempre trabalhando também. Espero que ele faça disso uma história pra deixar guardada essa mensagem pras próximas gerações. Fundada em 1994 pelo próprio Spielberg, esta nova campanha está muito alinhada com a missão da USC SOA Foundation, que procura dar oportunidade aos sobreviventes e testemunhas da SOA, o genocídio dos judeus, de contarem suas próprias histórias à sua maneira. Palavras e entrevistas audiovisuais, preservar seus testemunhos e torná-los acessíveis para a pesquisa, educação e divulgação para a melhoria da humanidade para sempre. Eu tenho certeza que vai vir filme. Tomara. Depois de ler essa matéria aqui e dividir esse momento com vocês, eu tenho certeza que vai vir filme, porque o Steven Spielberg também tá muito triste, muito chocado e muito impactado. E a resposta que ele pode dar, não só com essas declarações que são muito importantes, o Noah Schnapp, a Gal Gadot, e você vê o Steven Spielberg, que já fez dois filmes de guerra, pra ele não vai ser dificuldade nenhuma, tá? E ainda vai vir com sentimento. Vai vir com sentimento e ele pode muito bem usar o filme também pra mostrar, pra alertar, pra fazer com que as pessoas enxerguem essa grande barbárie que aconteceu lá no Oriente Médio. Quero saber a opinião de vocês, galera, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, dá um triple C, se inscreve no canal, vai lá no site da Linhagem Geek e até o próximo vídeo.